Olá, pessoal! Sou o professor Henrique Leroy, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Também sou integrante do grupo DALE, o grupo de pesquisa Decolonizar a América Latina e seus espaços. Na UFMG, eu trabalho com a formação de professores de língua portuguesa adicional, língua portuguesa para estrangeiros e também língua portuguesa materna, e também pesquiso e trabalho com as questões transculturais, as questões das translinguagens e, sobretudo, as questões decoloniais e das epistemologias do Sul, na formação de professores de língua portuguesa, tanto adicional como língua materna. Este semestre, esse primeiro semestre de 2020, eu fiquei responsável por fazer a curadoria dos textos que nós vamos ler e vamos discutir aqui no nosso grupo de pesquisa DALE. E eu pensei em separar alguns textos bem gerais, primeiramente, sobre a pedagogia decolonial. Peguei uns textos bem básicos, que discutem a pedagogia decolonial e que propõem uma pedagogia decolonial, como os textos da Catherine Walsh. E ela se baseou muito no Paulo Freire, no Franz Fanon, também no Manuel Sapato Oliveira, que é um afro-colombiano. E, a partir de então, a partir desses textos mais gerais, a gente vai para uma curadoria mais específica, tratando de questões mais pontuais, como questões de dentro da sala de aula, questões que refletem mais especificidades das linguagens, como questões de dentro da sala de aula, questões que refletem mais especificidades das linguagens, umas questões mais específicas das linguagens, como as translinguagens, umas questões transculturais e de identidades performativas também. E é isso. Eu espero que todos curtam, todos aproveitem muito essas discussões do nosso grupo e que sejam bem decoloniais e que sejam bem proveitosas para todos nós, e que sejam desconstrutivas, principalmente, e conscientizadoras. Grande abraço, nos vemos nas discussões dos grupos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.